As obras da Trincheirona vão ser ampliadas e para isso a rotatória localizada no cruzamento da Avenida Miguel Sutil com a Dante de Oliveira, conhecida como Avenida dos Trabalhadores, além do trecho que compreende a Avenida Gonçalo Antunes de Barros, a Jurumirim, a Rua Esmeralda, vão ser totalmente interditados. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos já iniciou os trabalhos que preparam as rotas de desvio e a expectativa é que até a próxima semana estes caminhos alternativos estejam concluídos, período quando também será definida a data do início da interdição. De acordo com a SECOPA, 30% dos serviços previstos foram executados e a travessia já alcançou 7 metros de profundidade, próximo ao nível máximo, que é de 8 metros. A trincheira vai contar com 960 metros de extensão e está orçada em R$ 39 milhões, investimento fruto de um convênio entre o Governo do Estado e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT.